Olá, galerinha do meu canal! Eu hoje estou aqui para fazer o passo a passo dessa sandalinha aqui, ó meninas e meninos. É a sandalinha para recém-nascida, olha que coisa mais linda, mas tem ela também maior. Essa daqui, meninas, é o molde da Costanini. Aqui está o soladinho, só porque essa daqui é maior um pouquinho do que ela. Essa aqui já é para criança de três meses e essa daqui é para recém-nascido, mas a Costanini me enviou esse aqui de brinde e os moldes. E tem também a etiqueta de pelúcia, parece uma pelúcia, uma coisa... Olha que lindo, meninas, coisa mais linda. Eni, laços. Vem com a Solong. Aqui, ó, eu já alinhavei aqui, ó, e vou fazer essa parte com vocês. Aqui, meninas, eu alinhavei esse lado. Aqui, ó, vocês começam a alinhavar aqui, deixam essa pontinha para ser grudada aqui no seu lado, ó. Eu alinhavei aqui, comecei aqui e terminei aqui, ó, não vim até na pontinha. E aqui, ó, esse aqui já está arrumado, eu já arrumei o pé esquerdo, agora eu vou fazer o pé direito. E aqui estão os moldes, ó. Se vocês quiserem, podem entrar em contato com a Costanini, que eles vendem. Ou se quiser também, os moldes prontos assim, ó, eles mandaram para mim, já cortadinho. Eles têm também, e têm as etiquetas e mais coisas, meninas, não só isso, viu? Entrem em contato com eles, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Aqui está, ó, NDF Costanini. Costanini, é, Costanini, o contato deles é 64-47-984-24-1291. Esse é o contato da Costanini. E tem o site também, é costanini.com.br. Youtuber Costanini Oficial, tem o youtuber também, é Costanini Oficial. Pode ir lá, meninas, e conferir com eles. Então, vamos para o passo a passo? Vamos precisar de tesoura, da cola quente, é, do velcre, já cortei aqui. Linha com agulha, e isqueiro, se precisar. Eu faço isso, ó, eu corto aqui, ó, porque eles vêm assim, né, ó. Bem, aí eu corto eles, aí eu venho aqui, ó, e selo para não desfiar, ó. Passa rapidinho, para não desfiar. Ó, pode fazer assim, ó, aqui, rapidinho, selo as duas partes. Então, vamos lá, meninas? Aqui, eu já vou colocar o velcre aqui, para vocês verem. Ali, uma coisa aqui, aqui. Aí, eu venho aqui, ó, com essa parte dura aqui, ó. Carol quentinha, eu vou colocar aqui embaixo. Aí, eu venho, coloco um pouco de cola quente aqui, ó. Eu acho que a minha cola acabou, espera aí. Vou pegar aqui. Colocar ali. Eu venho aqui, ó, com essa parte raspenta, coloco a cola aqui. Não quer ir. Olha, esse capo vazou demais agora. Meninas, isso aqui é porque a cola tá acabando, e faz isso mesmo. Aí, como ela tá muito quente, e caiu esse tanto aqui, eu vou fazer isso daqui, ó. Vou samiar ela aqui, e vou grudar ela aqui, ó. Aí, passo as suas colinhas, depois de seco, você tira com acetona. Não vou mexer, porque senão vai desfiar. Aí, eu venho aqui e faço a mesma coisa, ó. Nessa partezinha massinha. Coloco a cola e prego aqui, ó. Não muito na beiradinha, ó. Ele vai ficar aqui, nesse lugar. Se você achou que ele tá muito largo, você pode vir aqui, ó. Vou tirar a cola. E cortar aqui, ó. A beiradinha. Cuidado, meninas, pra não cortar o alinhavo que você fez. Aí, você sela. Pronto. Ele vai ficar assim, aqui, ó. Não pegou cola. Aí, eu venho aqui com um pouquinho de cola e coloco aqui. Pronto, grudou. Eu não vou colocar ali agora, porque senão ele pode grudar e não saltar, né? Aqui, depois, eu venho tirar com acetona esse pedacinho que ficou. Vou cortar aqui só a cola. Não cortei a peça, meninas. É só a colinha, ó. Vou deixar ali reservado. A etiqueta, você pode colocar ela aqui, ó. Bem aqui atrás. Ó. Depois, eu vou colocar com vocês também. Vou tirar a minha cola, vou colocar no suporte dela. Suporte da Costanini também, meninas, ó. Tem as plaquinhas. Vocês comprando o produto da Costanini, vocês ganham de brinde. Essa plaquinha, ó. Aqui, ó. Você vai pegar. Eu gosto de fazer assim. Deixa eu ver aqui. Esse aqui fica pra cá, né? Aí, aqui, eu venho e coloco essa peça. Eu vou ver aqui, ó. Quantos centímetros, mais ou menos, eu coloquei aqui. Pra eu colocar essa partezinha, ó. Dois centímetros, meninas. Aí, eu venho aqui, ó. E meço. Dois centímetros pra colocar ele, ó. Dois centímetros. Deixa eu pôr isso aqui assim. Não é assim mesmo, que ele vai vir pra cá, né? Pedir de novo com vocês. Dois centímetros. Aí, eu venho. Coloco aqui, ó. Como eu falei pra vocês, eu não pego aqui na pontinha. Eu venho aqui, ó. Coloco essa pontinha lá pra dentro, ó. Aí, eu venho aqui. É isso. Deu nó. Deixa eu tirar essas colas. Eu vou tirar essas coisas daqui, meninas, pra não me atrapalhar. Porque você não pode colocar uma linha muito pequena e nem uma linha muito grande. Você coloca uma linha pequena demais, aí vai ter muita emenda. E você coloca grande demais, fica engarranchando nas coisas. Aí, ó. Sempre falo, ó. Você pega aqui, coloca aqui, ó. Segura com esse dedo aqui do meio. Tenho que puxar porque ela... Ó, não passei aqui dentro, ó. Ela dá nó. Eu vou fazer uma parte com vocês, meninas. Aí, eu volto com ela pronta pro vídeo não ficar muito grande. Ó, e não puxa demais também, porque ela pode ficar franzida. Agora, eu puxei aqui, ó. Ela ficou franzida, não pode. Aí, a hora que ela ficar assim, você vem com a ajuda da agulha e folga. E não pode deixar também muito folgado. Ela tá ficando assim por causa do nózinho que deu aqui na linha. Ó, aí, aqui, ó. Eu já venho aqui, vou puxar a linha aqui, ó. Coloco aqui, ó. Pra pegar já essa parte aqui, ó. E lá embaixo do outro lado. Isso aqui, meninas, aí, eu vou fazer mais um pouquinho aqui com vocês. Só mais uma. Pra descer essa parte aqui. Aqui, você ainda pega na beiradinha aqui ainda, ó. Pronto. Agora, você vai alinhavar esse daqui, ó. Tá vendo? Você tá segurando aqui com esse dedo. Pra não ficar folgado. Aí, você tira o dedo. E puxa. E aqui, você vai fazer isso até chegar aqui. Mas, na hora que chegar nessa voltinha aqui, eu volto com vocês. Pronto, meus amores. Eu cheguei aqui nessa voltinha. Aí, aqui, ó. Vou puxar aqui que eu soltei, né? Aí, eu venho aqui, ó. Faço assim. Aí, aqui, eu venho e pego aqui dentro desse buraquinho de novo. Faço isso daqui, ó. Aí, eu pego de novo dentro desse buraquinho. É isso que eu queria mostrar pra vocês. É ficar assim, ó. Aí, eu venho aqui, ó. E já começo... A vir pra cá, ó. Desse jeito. Se você quiser colocar mais um aqui, mais perto, pode, viu? Aí, fica a critério de vocês. Do jeito que vocês achar que vai ficar melhor. Agora, meninas, eu vou... É... Vou voltar a hora que eu estiver chegando aqui no final. Aqui, meninas, ó. Eu quero mostrar pra vocês, sem fazer isso daqui, ó. Você chegou aqui no final. Você vem aqui, ó. E vai bem aqui. Nesse pezinho aqui de linha, ó. Nessa daqui, ó. Aí, você pega isso aqui, ó. Pra firmar. Ó. Faz isso. Ó. Vai ficar desse jeito. Aí, aqui, ó. Você já vem aqui. Pega aqui, ó. Aqui embaixo. E faz isso. E aí, você continua. Até lá no final. Isso aqui é muito importante. Quero mostrar pra vocês aqui, ó. Como que eu faço pra... Quando a linha tá pouco igual essa daqui, ó. Aí, eu vou fazer mais uma... Não, aqui, ó. Aí, eu puxo, né. Já tem uma volta. Aí, você vem aqui, ó. E passa de novo. Pera aí, meninas. Deixa eu ver aqui. Porque a linha... A agulha tá... Aí, você... Aqui, não tem... Você não passou ela aqui nessa voltinha aqui? Uma vez? Aí, agora, você vem de novo. Ó. Passa, aperta. Porque aqui não tem... Perigo de sair. Aí, você vem aqui por dentro, ó. E sai lá na frente. Aí, você puxa. Corta. Corta. Aí, puxa de novo. Ela volta pro lugar, ó. Isso aqui é pra linha ficar escondida aqui. Aí, eu pego a outra linha. Vem aqui, ó. Deixa eu tirar esses franquinhos, meninas. Que tá... Isso aqui tá... Engarranchando. Aí, aqui, ó. Eu vou abrir aqui um pouquinho. Vou entrar aqui, ó. Nessa segunda pontinha aqui, ó. Mas só porque não é aqui no pezinho. Vou vir aqui em cima, ó. Vou fazer isso. Puxo, escondeu. Aí, eu venho aqui, ó. E pego aqui nessa... Onde acabou aqui, ó. E pego em cima da outra linha ali. Aí, eu venho aqui, passo aqui dentro, ó. E continuo... Fazendo... Essa... Essa parte aqui de trás. Aí, esses velcro, só acontece isso. Deixa eu puxar. Agora, aqui, ó. Eu venho aqui, ó. Desculpa, a câmera balançou. E faço isso, ó. E aí, eu vou até no final. A hora que eu chegar aqui, eu volto com vocês de novo. Aqui, ó. Eu vou vir só até aqui, ó. Vou fazer só mais S e mais um. Ó, mais um aqui. Eu já, como eu já passei uma volta, eu venho e passo mais um, ó. Pra dar um nó, ó. Tá vendo? Deu duas voltas dentro da argolinha. Aí, eu puxo. E venho aqui, ó. E saio lá na frente. Eu puxo, ela fica engenhada assim, ó. Então, eu venho e corto. Puxo de novo, ó. Ela volta pro lugar. Faço isso só pra... Se você... Eu faço isso só pra... Ela não ficar feia. Mostra na linha. Meninas, eu já vou grudar isso daqui, ó. Peraí, deixa eu ver. Vem pra cá. Eu já vou grudar aqui, ó. Eu vou pôr a cola aqui. Acho que vai ficar melhor pôr aqui. É a fofinha que você coloca aqui, ó. Você vem, gruda. Deixa meio centímetro aqui na ponta. Como ficou grande... Você vem e corta, mas cuidado pra não cortar a linha que você costurou. Aí, você vem e sela aqui, ó. Rapidinho pra não queimar. Pronto. Já fiz essa, né? Aí, aqui, ó. Eu vou alinhavar. Vou dar o nó na linha. Deixa eu limpar aqui essa bagunça. Aqui, ó. Igual eu falei pra vocês, ó. Uma, duas, três. Como eu não quero que o nó fica muito grande... Você dá... Quanto menos volta você der, melhor pra... Por causa do feltro, né? Aqui, ó. Vou puxar aqui um pouquinho. Vou vir aqui. Ó, ele entrou, tá vendo? Aí... Você faz isso daqui... E puxa assim. Aí, aqui, você alinhava a tela no final também. Eu falei, não começa na beiradinha. Porque essa beiradinha aqui vai ser grudada no solado. Eu vou vir... A hora que eu chegar aqui, eu volto com vocês. Pronto. Terminei aqui, ó. Eu vou dar meu acabamento. Aí, aqui, ó. Eu já vou colocar aqui por dentro, ó. E vou sair lá na frente. Puxo. Corto bem no pezinho. E volto ela pra um lugar. Pronto. Está assim. Agora, eu vou pegar o solado. Deixa eu falar, menina. Se vocês quiserem aqui mais durinho... Você pode vir com um EVA e colocar aqui por dentro. Porque, tá vendo que aqui é dois? Aí, você pode colocar o EVA aqui dentro. Mas, como eu não quero... Então, vai ficar assim mesmo. Aqui, ó. Você pega aqui, ó. Marca o meio. Pega um alfinete aqui. Você vem aqui, marca o meio, ó. Aí, você pega, marca o meio também. E faz isso, ó. Eu gosto de fazer assim, peraí. Eu gosto de fazer assim, ó. Eu coloco aqui. Aí, eu venho medindo. Eu vou fazer isso daqui, ó. Ó. Tá aqui no meio. Alfinete com alfinete, né? Aí, eu venho e faço isso daqui, ó. E coloco aqui. Pronto. Tá marcado o meio, né? Eu vou pegar essa agulha aqui, que tá mais cheia. Porque ela tem que dar a volta agora nele todinho no solado. Aí, aqui, eu venho aqui por dentro, ó. Do soladinho. Bem aqui. E pego bem aqui na pontinha, ó. Faço isso, eu puxo. Aí, eu volto. Lá pro solado. Lá do outro lado, ó. Faço isso. Deixa eu tirar essas coisas aqui, que é atrapalho. Ó, ela tem que pegar aqui em cima, ó. Bem aqui na pontinha, ó. Pronto. Aí, eu venho em toda a volta dela, ó. Firmo agora que eu vou começar. Aí, eu firmo aqui com o dedo, ó. E vou de fora a fora. Isso aqui eu vou fazer com vocês, pra não acontecer nenhum problema. Vai ficar grandinho o vídeo, mas vai ficar melhor pra vocês. Vou pegar aqui, ó. Vou descer aqui pra baixo. Vou firmar, não puxa muito. Solto. Prendo de novo. E venho aqui, ó. E aí, você vai fazendo isso, ó. E aí, você vai fazendo isso, ó. Vou tirar esses alfinetes. Eu não preciso de alfinete, mas vocês, né, pode ter alguma dificuldade, é melhor colocar. Porque o molde da costaninha é bem cortado. Não tem esse problema de dar errado. Se vocês quiserem, menina, entra em contato com a costaninha. Vou deixar na descrição do vídeo. Ah, na descrição aqui. Pra vocês... Entrem em contato com eles. Vocês podem comprar o molde, ou pode comprar ele já cortadinho. Ele é lindo, meninas. Eu amei fazer. Vou puxar aqui, vou pôr essa parte pra cá. Solto. Eu faço a mesma coisa. Quando você não tá fazendo vídeo... Você não demora assim, não, viu? É bem rapidinho pra fazer. Ele é bem rapidinho de fazer. Ó, verifica se tá tudo certinho, meninas. Se tá cortado, tá aqui, ó, certinho. Tem que ficar retinho aqui, ó. Aí, eu vou puxar aqui, vou firmar. Deixa eu tirar essa agulha daqui. Aquela linha ali, dá pra pregar a etiqueta. E aí, você vem aqui, ó. Bem aqui, ó. Onde você fez o alinhado aqui. Você vem e pega em cima dele. E pega aqui. Vai lá pro outro lado. Pro seu lado. Aí, você vem aqui, ó. Bem na beiradinha, ó. Aqui em cima dessa linha. E aí, faz isso daqui. Deixa eu puxar aqui. Aí, eu vou puxar aqui, que puxou a linha ali, né? Aí, eu venho aqui, faço isso. Agora, pra você fazer essa parte aqui, vai ficar melhor, porque você já fez a segunda. Aí, você vê que mais ou menos, ó. Aonde foi que ficou, você mede, ó. Um centímetro. Aí, você vem aqui. Vou dar mais um ponto, que aqui não tem um centímetro. Aqui, assim, tem. Ó, um centímetro. Aí, você vem com essa parte aqui, ó. E coloca aqui. Eu vou fazer assim, ó. Vou vir aqui. E vou ter que passar aqui em cima. Porque eu peguei aqui na pontinha. Aí, eu volto, ó. Pra firmar ela, volto aqui em cima dessa outra linha. Firmei. Agora, eu vou ter que vir aqui nesse pontinho aqui, ó. Vou ter que fazer isso daqui, ó. E voltar aqui... Nesse outro ponto. E pego aqui na beiradinha, ó. Igual eu pego de todos. E já pego aqui, ó. Vou pegar e firmar aqui em cima, ó. Vai ficar desse jeito. Aí, eu venho, ó. Minas, ele fica lindo, lindo, lindo. Eu vou... Vou ver se amanhã dá pra eu colocar a pérola nele. Que eu quero colocar umas pérolas aqui, ó. Ou uma mantinha de estraz. Eu vou ver o que que eu vou fazer. Tá? Eu posso colocar uma carreirinha de pérola e uma carreirinha de mantinha de estraz. De cá e de cá, ó. Como a linha tá pequena, não dá pra fazer aquele negócio que eu faço assim, ó. Então, você tem que vir aqui e fazer isso daqui. Ó, aqui, ó. Eu já venho aqui na beiradinha, ó. Pego aqui. Ele tem que vir aqui em cima, ó. E abaixar. Vou tirar esse pedacinho de linha. E aí, aqui eu venho, ó. 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 Deixa eu ver quantos centímetros eu coloquei aqui, ó. Dois centímetros e meio. É aqui assim, mais ou menos, ó. Eu posso colocar também, ó. Dois dedos, ó. Aí, aqui, eu posso fazer isso aqui. Ou medir aqui também, ó. Aqui vai dar um centímetro, né? Igual eu fiz ali. Um centímetro. Ele vai vir aqui assim. Eu posso colocar ele aqui, ó. E já firmar e vim arrumando. Deixa eu soltar, que ainda eu posso fazer mais. Vou fazer mais uma vez aqui pra ver se já dá. Vou dar outra volta aqui, ó. Porque eu vou parar. E vou ver aqui. Deu. Aí, aqui, eu já venho aqui assim, ó. E já vou alinhavar. Só porque a minha linha tá pouca. Eu só vou dar um nozinho. Vou pegar aqui, ó. Na pontinha, ó. Vou fazer isso. E vou pegar de novo. Em cima da mesma linha. Pra eu dar o meu acabamento, ó. Aí, aqui, eu já volto lá, ó. Agora, eu vou parar um pouquinho. Não, eu vou pegar essa linha aqui. Vou dar pausa, não. Por isso que eu gosto, meninas, de dar aquele nozinho que eu dou na linha. Aí, eu venho aqui, ó. Aí, eu venho aqui, ó. Abro aqui. E vou voltar aqui, ó. Um antes desse daqui. Puxa, não vai aparecer a linha. Arruma aqui direitinho, ó. Aí, eu venho aqui, ó. Em cima. E do outro lado também. Tem que ficar em cima da outra linha. Faço isso. Agora, eu vou dar continuidade, meninas, ó. Ele é rapidinho, meninas, tá? Vai demorar? Porque a gente fica conversando, fica falando, né? O que tem que fazer. Mas, ele não demora assim, não. Eu fiz rapidinho aquele outro que tá pronto ali, ó. O primeiro que eu fiz, eu sofri, porque eu fiz muita emenda, e com muita emenda, é muito ruim. E esse aqui, eu fiz direto. Eu fiz isso aqui primeiro, alinhavei, o outro não. Eu fui alinhavando e costurando. Aí, deu muito trabalho. Aí, eu vim trazer essa nova maneira. Um aprendizado pra todos nós. E aqui, eu venho bem na pontinha, faço isso, ó. Aqui, eu venho na pontinha, aonde não tá essa parte de cima. Arrumo. E aqui, eu venho bem aqui no pezinho, ó. No cantinho aqui. Vou dar duas voltas aqui na linha, pra eu dar o meu acabamento. Aí, eu viro aqui, ó. E passo. Olha, você pensa que vai ficar feio, porque você engenhou, tá vendo? Aí, você volta pro lugar. Aqui, ó, você pode pegar essa linhazinha, ó. Fazer isso aqui, que ela vai ficar aqui no meio, ó. Ó, ela veio pro meio, tá vendo? Pode fazer assim, que ela vai vir pra cá. Agora, eu vou pegar aqui, ó. E vou colocar o velcre aqui. Vou colocar aqui. Deixa eu limpar essa que tá aqui na pontinha. Vou fazer isso daqui, ó. Aí, eu vou pôr mais um pouquinho de cola aqui. Meninas, isso aqui não sai. Eu fiz a experiência, eu puxei. O velcre não sai, viu? Ele não sai mesmo. Então, vocês podem fazer sem medo. É isso daqui, meninas. Agora, eu vou ver onde é que eu vou colocar a minha etiqueta. Você pode colocar ela aqui no solado. Olha, meninas, que lindo que ficou, ó. Olha só, que lindo que ficou. A sandalinha. Cor titaninha. Sandalinha pra recém-nascido. Agora, meninas, eu vou dar uma pausa, que eu vou colocar a linha na agulha pra eu colocar a etiqueta. Pronto. Agora, eu vou colocar a etiqueta. Eu não sei. Eu acho que eu vou colocar ela aqui, ó. Bem aqui. Mas, porém... Meninas, essa aqui é camurcinha. Se não me engano, o nome dessa etiqueta. Olha que coisa mais linda, ó. Tanto que é linda. É da costaninha também. Eu acho que eu vou fazer assim, ó. Eu venho aqui, ó. Vou passar... A agulha aqui por dentro. E vou passar aqui, ó. Aí, vou colocar aqui. Eu vou firmar aqui, ó. E vou fazer isso. Você não pega... Não passa a agulha lá pra baixo, não. Ó, você já passa aqui, ó. E pega só... Essa partezinha aqui, ó. Essa de dentro aqui, você não pega. Pronto. Agora, eu vou puxar ela. E vou passar aqui por dentro de novo, ó. Pra não ficar feio. Pra ficar vendo. Vou passar aqui, ó. E vou passar aqui de novo. Aí, aqui, eu vou colocar bem aqui, ó. Aí, você pode colocar a etiqueta onde você quiser. Se você quiser colocar aqui no seu lado, ou aqui dentro, ou aqui assim, ó. Nessa voltinha, porque... Essa etiqueta não machuca. Ela é bem macinha. Então, meninas, compensa. E meninos, compensa vocês irem... E... Pedir a de vocês na costaninha. Se vocês não quiser comprar o molde, você pode comprar o sapatinho pronto. Já cortadinho, né? Pronto. É isso aqui, meninas, ó. A etiquetinha. Isso aqui... É o sapatinho... Da costaninha. Então, é isso que eu tenho pra vocês hoje. Esse daqui é o molde. Esse daqui é essa parte aqui. Esse daqui é essa parte. E esse... É essa voltinha. E o solado. Meninas, então, é isso aqui que eu tenho pra vocês hoje. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau!